Foi aberta no último dia 29 a 12ª BioSemana, o evento que este ano homenageia os 40 anos da criação do Instituto de Biologia, teve como principal convidado da cerimônia o ministro do Meio Ambiente Carlos Mink, no dia em que completou quatro meses à frente da pasta, Mink anunciou a criação de uma força-tarefa para combater o desmatamento na Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Nós criamos um grupo de trabalho na força-tarefa com a AGU, que é a Advocacia Geral da União e MP Federal. Vamos sinalizar que acabou a moleza e essas pessoas vão pagar por seus crimes. Inclusive, com o novo decreto, nós vamos leiloar todo o material apreendido. Grão, tora e gado não vão se enriquecer com produto de crimes ambientais. O ministro também falou sobre as obras de recuperação dos canais do Cunha e do Fundão. Há duas semanas atrás, a Petrobras finalmente assinou o contrato. São 194 milhões para dragar 3 milhões de metros cúbicos aqui, de todo o canal do Cunha, canal do Fundão. Melhorias na ilha do Fundão, também na favela da Maré. Nossa expectativa é que, em outubro, comecem as obras de dragagem. Nós tomamos uma série de cuidados, porque esse material, como vocês são biólogos, sabem disso. Tomamos uma série de cuidados, incluímos no preço tratamento de desodorização. Essa é uma obra importante para a Baía de Guanabara, a questão da circulação das águas. Como há muita quantidade a ser dragada, vai ter que ter o reforço das pontes, das pontes na Fundão. Também desvio de todo o esgoto aqui da ilha do Fundão para a estação de Alegria, que é a maior estação da Baía de Guanabara. O decano do Centro de Ciências da Saúde, Almir Valadares, destacou a importância do projeto. Olha, acho que esse projeto, em relação ao canal do Fundão e ao canal do Cunha, é fundamental e acho que realmente é um marco em todo o trabalho que se faz, ou que se tenta fazer, de despoluição da Baía de Guanabara. A gente tem a impressão que ele vai ser bem sucedido, porque agora as forças que se unem nos orientam e nos acenam com o sucesso desse trabalho que vai ser muito intenso. Organizada por uma comissão formada por alunos do DCE de Biologia, a Biosemana contou com grande adesão por parte dos estudantes, que lotaram o Auditório Quintão. Ela prevê que os estudantes se organizem, discutam problemas da atualidade relacionados com a pesquisa, o ensino e a extensão da biologia e, ao mesmo tempo, discutam os assuntos mais importantes e que estão em destaque da biologia no mundo atual. Nós nos mobilizamos, assim, desde o início do ano, um processo de escolha dos temas, convidar os palestrantes. Nós recebemos várias dicas, várias sugestões de professores, de alunos, que não necessariamente organizaram, mas várias dicas, várias sugestões vieram de alunos da biologia e de professores do IB, colaborando para que a gente montasse essa programação. Legenda Adriana Zanotto